Nosso quarto vídeo. Olha só, tudo bem rapidinho, pra você ver com calma, pra você se dedicar aí à Páscoa, porque vale muito a pena. Esse ano eu estou sabendo por fontes seguras que o caseiro terá muito mais espaço no mercado. Então, olha só, eu trazendo essa dica maravilhosa, essa receita com cobertura fracionada, cical. Melhor sabor, melhor rendimento, melhor textura, dispense a temperagem. E esse é o nosso quarto vídeo. Se você não acompanhou um, dois e três, busca lá, porque vale a pena você acompanhar. Agora, outra coisa, eu já vou desenformar o nosso ovo. Olha só, ficou na geladeira. Quanto tempo ele ficou na geladeira, Dalvo? Ele ficou aproximadamente 20 minutos, por aí no máximo. Porque a cobertura fracionada, ela cristaliza muito mais rápido do que o chocolate, claro. Tem mais essa vantagem. Então, vamos desenformar agora o nosso ovo. Eu deixei aqui, transpassar a forma, para você ver o seguinte. Olha, estou tirando o silicone, olha. Para você ver o que acontece de, olha. Sair, olha. Um pouquinho para fora, é só você retirar. E eu vou te mostrar aqui uma dica, olha. Tudo isso que sobra, que você fala, nossa, mas sobrou tudo isso na forma. Eu deixei acontecer. Para que você saiba que pode derreter novamente. Tudo se aproveita. Olha só, que belezinha. Então, eu tenho aqui um ovo de 350 gramas, prontinho, para poder, dê uma olhada, eu embalar. O que é necessário agora? Eu deixar secar a umidade que a geladeira transmite. Por isso que eu falo para você, melhor geladeira do que freezer. A geladeira, ela vai transmitir menos umidade. E aí, você deixa secar essa umidade. Você deixa secar. E aí, você já vai embalar. Vamos fazer essa embalagem agora. Porém, se você quiser dar uma decorada, fica aqui que eu já vou mostrar para você. Olha aqui, eu fiz uma casquinha com a cobertura ao leite e uma casquinha com a cobertura meio amargo. E esse daqui, eu fiz uns bombonzinhos para por dentro, manchadinho com branco. Eu vou mostrar tudinho para você lá no sexto vídeo. Porém, agora eu vou te convidar para você ver toda a embalagem no nosso quinto vídeo. E volto a te lembrar, se você não assistiu, um, dois, três, vai lá assistir.